O Palmeiras, desde o primeiro dia do campeonato, se esforça muito, 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 muito para conquistar todos os resultados que conquistou até agora. E ninguém vai levar esse campeonato na mão grande. Se tiverem competência para ganhar dentro de campo, meus parabéns. Ninguém vai ganhar o campeonato na mão grande. Saudades Paulo Nobre. Solta a vinheta e vamos falar aí do que o Paulo Nobre postou nas redes sociais dele hoje. Solta a vinheta. E a dureza do prêmio não tarda. E o Palmeiras no ador da partida, transformando a leudade em padrão. Sabe sempre levar, de vencer, de mostrar que de fato é campeão. E aí família, olha eu aqui de novo. Peço que vocês deixem muito joinha aí nesse vídeo. Que você se inscreva se você não é inscrito no canal ainda. Estou eu aqui de novo, né? Acabei de fazer uma live para vocês aí. Mas enquanto eu estava na live, o Paulo Nobre fez um post aí nas redes sociais dele. E eu não podia deixar de trazer para vocês. Nem todo mundo tem Twitter. Nem todo mundo deve estar sabendo aí do que ele falou. E é algo que eu até falei, né? Bem pouquinho na live, mas eu falei isso. Que eu tinha saudade de quando a gente tinha um presidente que falava ao público. Que vinha ao público e falava, né? Que ninguém ia levar campeonato na mão grande. Então eu acho super interessante a gente falar sobre isso. E porque teve aí um episódio de hoje que decidiu um jogo, né? E que isso não pode acontecer porque eu não falei mil vezes. Éramos para estar a um ponto apenas do líder. Então eu vou ler para vocês e logo depois eu deixo a minha opinião também, tá bom? Revoltante. Parece brincadeira de mau gosto. Sinceramente, achei que esse recurso extra-campo, que claramente foi usado de maneira ilegal e decidiu a final do Paulista de 2018, viesse oficialmente para ajudar e dar credibilidade ao futebol. Hoje percebo que esse VAR cheira mal. Eu acho que o cheira mal dele foi... Vocês devem ter entendido um pouco da referência, né? Teve dois sentidos aí nessa frase. Aí ele continua. Errei o ano do Paulista, já corrigindo. Mas a interferência extra-campo foi óbvia ano passado. E sendo oficializado, o VAR, ao invés de ajudar e dar credibilidade, cria mais dúvida nos torcedores de quase todos os times. Fora o fato da demora que mata a dinâmica do jogo. Lamentável. Tudo que o Paulo Nobre falou é verdade. Falei isso, né? Na live. Tudo bem que nós fizemos um primeiro tempo desastroso. Não foi legal mesmo. Eu acho que o Palmeiras tem que ter mais atenção. Mas, como eu disse também, um erro não justifica o outro. Nós somos prejudicados porque são três pontos a menos. Dois, né? Porque a gente conseguiu um, então dois. Enfim, vocês entenderam. Esse gol nos prejudicou porque era o gol da virada, era o gol da vitória. O VAR veio pra ajudar, pra beneficiar, pra não ter mais erros, né? E o que tá acontecendo é algo absurdo. Aí fica aquela dúvida, né? Aquela pulga atrás da orelha. Isso realmente é proposital? Porque eu consegui analisar, né? Eu até peguei uma agora... Depois que eu terminei a live, eu fui analisar. Consegui pegar uma foto do lance do pênalti. Vou deixar aqui pra vocês, se vocês não viram essa imagem ainda. Mas pode ver. Parece que a bola bateu... Tá mais na mão do jogador do Inter do que a do Palmeiras. Eu não vejo a bola na mão do Willian. Nessa imagem paralisada aqui que vocês estão vendo, não parece que a bola bateu na mão do Willian. E sim que ele sofreu a falta, né? Quando o lance... Quando passa o lance mesmo em câmera lenta, você percebe que o Willian foi empurrado. E pra faltas, o VAR não pode interromper faltas dentro de campo. O juiz que tem que decidir. O juiz. Então se ele deixou seguir o lance, não poderia ter voltado e tirado esse gol do Palmeiras. O que o Paulo Nobre fala é o que nós torcedores gritamos e falamos, né? E eu sinto falta de um cara ali que bata de frente, que fala que ninguém vai ganhar o campeonato na mão grande. E sim que vai ter que ter muito futebol pra ganhar do Palmeiras. Às vezes falta futebol? Falta. Mas uma coisa não justifica a outra, tá? Nós não podemos ser prejudicados porque no primeiro tempo nós tivemos um primeiro tempo desastroso. O jogo é feito de dois tempos. E no segundo tempo o Palmeiras melhorou. Às vezes o futebol não é merecimento. Às vezes o time joga mal pra caramba. Eu assisti hoje o jogo dos Gambá. Jogou mal pra caramba, achou um gol e saiu vitorioso. Então às vezes não é merecimento. E sim, fomos prejudicados por um lance que poderíamos estar aqui comemorando. Que estaríamos apenas um ponto do líder. Só queria cumprimentar mesmo porque foi o Paulo Nobre que falou. E pra mim ele vai ter credibilidade sempre. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E assistam a live pra quem não assistiu ainda, tá? A live pós-jogo aí ficou bem interessante. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. E até a próxima.